Oi gente, bom dia. Vocês nem imaginam onde eu estou. Eu tô no quintal, todo abandonadinho da minha mãe. Vocês sabem, né, que eu tô precisando de mais espaço pra botar as plantinhas, né, pra fazer uma estufa maior. E eu tava procurando um lugar pra alugar, né, pra me poder levar as plantinhas pra lá, pra poder ter mais espaço. E a minha mãe falou, por que que você não usa o meu quintal? Então, eu decidi, né, usar o quintal dela. Eu aceitei, né, a oferta dela e vou usar o quintal. Assim eu aproveito e cuido, né, porque ela já é uma senhorinha, ela não tem saúde pra tá cuidando do quintal, das plantinhas dela. Tá varrendo o quintal, então tá tudo abandonado aqui, gente. E eu vou mostrar um pouquinho de que tá aqui, tá? A nossa casa aqui, conforme eu já falei pra vocês, ela é bem comprida, tá? E ela é bem estreita também. Ela tem 4 metros só de largura, mas ela tem quase 60 metros o terreno, né, de profundidade. Então, é um terreno bem comprido. E aqui é o quintal dela, gente, tá? Ela tem goiabeira, tem acerola, são as frutinhas que ela gosta, né? Ela tira muita, cai muita goiaba, né? Ela faz muito suco. Essa goiaba é branca, tá, gente? Ela não é vermelha, não. Ela tem uma vermelha, mas é no vaso. Então, tá aí, ó. A gente já fez muito sacolé de goiaba com essas goiabas daqui. Fica uma delícia suco de goiaba, só que a goiaba é branca, mas mesmo assim ela é bem docinha, ela é deliciosa. Então, eu resolvi. Então, a gente vai começar a fazer uma obrazinha aqui e eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. E eu quero sugestões, gente. Me ajudem de como eu vou decorar aqui o quintal, tá? Que eu quero fazer um cantinho bem gostoso, pra ficar, assim, um lugarzinho bem aconchegante pra botar as plantinhas, né? Bem verdinho, tipo um paraíso verde mesmo, né? O cantinho dos viciados. Então, lá no fundo tem aquele casebre lá que tá abandonado também, porta de ferro caindo, janela caindo, tudo enferrujado. Então, eu vou aos pouquinhos, cada mês, né? Consertando uma coisinha. A gente já tá aqui hoje pra serrar as árvores, né? A gente vai tentar tirar uma parte dessa cerola que tá no meio do caminho. Ela já nem conseguia passar aqui mais pra estender a roupa dela. Então, naquele murinho que tem ali antes, né? Que eu mostrei pra vocês, eu vou botar um varal pra ela ali, antes do murinho. E do murinho pra cá, vai ser a estufa, né? Vai ser o meu cantinho encantado, né? Meu paraíso verde, o cantinho da viciada, como a gente queira chamar, né? Então, olha, a cerola tá bem grande, tá vendo? A gente já começou a cortar uns pedaços, porque não tava dando nem pra passar. Tem essa árvore aqui que tá morta, ó, é uma tangerina. Ela morreu, ela plantou de semente, mas nunca deu fruto. E não sei por que cargas d'água, a árvore morreu, tá? A gente tá aqui tentando serrar. A gente vai tentar serrar só uma parte e amarrar o resto no muro. Mas se não der certo, a gente vai serrar e é tudo mesmo, ó. Agora, eles estão refesando, gente. Vem um aqui, corta um galho, aí vai lá pra dentro tomar uma cerveja. Tá rolando um churrasquinho lá dentro também, né? Na churrasqueira elétrica. E assim, vem um aqui, corta um galho, vai lá tomar uma cerveja. Vem outro aqui, corta um galho e toma outra cerveja. E a gente vai levando, ó. A gente vai cortar essa dracena aqui também. Mas isso não vai ser hoje não, gente, tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho pra vocês, ó. Desse murinho, até lá no casebre, essa árvore vai sair daqui. E a dracena aqui também, ó, vai sair. Desse murinho aqui, até lá no casebre, deve ter uns oito ou nove metros por aí, tá? Então, lá no casebre é onde eu guardo, assim, as terras, né? Tô guardando substrato. E tem uma telha lá em cima que tá quebrada, que nós também vamos ter que trocar, né? E assim, a gente vai ajeitando aos pouquinhos, pessoal. Eu vou mostrando pra vocês como vai ficar, tá ok? E eu vou, então, parando por aqui, gente. Por hoje, tá? Hoje é dia oito de fevereiro de 2020. A gente deu início aqui pra construir, né? Pra reformar, né? O quintal da minha mãe, que vai ser o novo cantinho dos viciados, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, mandem sugestões pra mim, tá? O que que eu faço? Que cor eu pinto? O que que eu coloco no chão? Me dá sugestões, me ajudem, gente, tá? No próximo episódio, eu junto aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Um beijo grande, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Fui. Oi, gente. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10, tá? A gente já descansou e eu tô aqui. Eu vim fazer mais um pedacinho de vídeo pra mostrar pra vocês como que ficou. Acabou que a gente cortou a cerola toda. Não teve jeito, né? Meu filho acabou metendo o serrote nela toda porque ele perguntou pra minha mãe é pra cortar tudo? Ela falou é. Aí ele foi meter o serrote. Mas isso vai ser bom porque ela vai nascer revigorada, né? Então, conforme ela for crescendo, a gente vai... conduzindo ela, né? Pra falar assim. Os galhos ficaram aqui dentro, né? Pra gente agora ter que picar pra poder colocar no lixo. Esse muro aqui, gente, vai sair. Esses dois muros aqui vão quebrar, né? Eles vêm abaixo. Aqui era uma casinha de cachorro. Então, aqui a gente... Eu, né? Vou fazer... Eu não vou pagar uma pessoa pra fazer um canteiro. E daqui do ralo... Essa dracena aqui também vai sair. Essa dracena, minha mãe disse que é... Ela tem desde que ela casou. Mas eu queria manter, né? Deixar ela aqui. Somente dar um jeitinho nela. Mas ela não quer. Ela quer tirar. Então, a gente vai tirar a dracena fora. E daqui dessa dracena, até lá no fundo, a gente vai... Eu vou fazer um canteiro. Um canteiro direto. Aqui desse lado também, essa árvore vai sair, né? Uma tangerina que... Ela secou, ela morreu. A gente não sabe porquê. De repente, né? Depois que o rapaz esteve aqui pra podar essa tangerina, ela começou a morrer e foi embora. Então, os galhos estão tudo aqui. Tem bastante serviço. Eles já deixaram vários galhos picados, né? Que são os que eu vou colocar agora dentro de um sacão de lixo. E vou levar lá pra fora que o lixeiro passa aqui hoje, segunda-feira. Então, ficou assim, gente. Olha, isso aqui tudo vai ser um canteiro só. Já foi um canteiro aqui há muitos anos atrás. Na época que a minha avó era viva. Aí depois acimentaram tudo. Então, a gente vai fazer o canteiro. A goiabeira ficou assim. Foi mesmo só pra tirar os galhos que estavam pendurados, né? E eu não vou colocar o sombrite daqui desse ferro pra lá. Eu não vou colocar sombrite. Por quê? As goiabas vão cair em cima do sombrite, né? Vai ficar difícil. Eu já coloquei chazinho de farinha de osso, né? No final do dia que eles podaram. Eu já vim aqui. Eu molhei bastante. Eu coloquei chá de farinha de osso. Tanto na cerola quanto na goiabeira. E tá aí, gente. Olha, tá? Esse ferro aqui era um balanço. Um balanço de corrente. Eu já brinquei muito aqui nesse balanço. Eu e meus filhos também. Esse ferro também vem abaixo, tá? E tá aí, ó. Os galhos da cerola. Os galhos da goiabeira. O que eles conseguiram picar, né? Já saíram dois sacos de galhos picados. E agora eu vou catar o restante dos galhos picadinhos que eles deixaram. E depois o resto eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou chamar com o Lourbe, né? Pra ver se eles levam esses galhos maiores. Porque não tem como, né? Picar tudo. Não sei o que eles vão resolver. Então, é isso, gente, tá? Eu quero ver se... Eu não sei o que eu vou colocar no chão. Se eu vou deixar assim. Se eu vou colocar pedriscos. Então, por isso que eu perguntei, né? E pedi a opinião de vocês. Pra que vocês acham. Esse mês a gente vai fazer isso. Aqui vai levar um portãozinho, tá? Aqui vai levar um portãozinho. Aí depois desse murinho pra lá é o que eu vou usar. E antes desse murinho vai ser onde eu vou colocar, né? O varal pra ela poder estender a roupinha dela. Essas coisas todas. E daqui do muro pra lá, aí vai ser o cantinho da viciada, tá? O cantinho dos viciados. Eu vou trazer as plantinhas pra cá. Que tá na estufa. Eu vou trazer porque lá em cima realmente ficou muito apertado. Então, é isso por hoje, pessoal, tá? Eu vou encerrando por aqui. E eu volto quando tiver mais novidades, tá ok? Um beijo grande. Tchau, tchau. Fui.